Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas ideias, alguns modelos de fachadas de casas. São modelos de fachadas simples para você replicar, para você adicionar o seu projeto. A gente vai ficar muito feliz se você fizer isso. Já peço a você que assista esse vídeo até o final. São várias ideias bem legais, diferenciadas, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Agora é importante que você assista até o final, porque só assim você não vai perder nenhuma das ideias que a gente vai mostrar. Já peço a vocês também que inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e que deixe um like nesse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto